Ô Ingo, o que que aconteceu com o ladrão que tentou entrar pela chaminé? Caiu literalmente, caiu a casa dele. Alexandre Colim, ele não percebeu que ele não cabia lá, Colim? Síndrome de Papai Noel, Juliano. Tá vendo ali, ó? Olha a gente que ele foi encontrado. Isso que você tá vendo ali em volta desse homem é uma chaminé. Só que a chaminé, essa chaminé era feita de alumínio. Você tá vendo ali ele bastante tido? Meu Deus. Bateu o cabeção no chão, Juliano. O fato foi o seguinte, ele ficou entalado. Primeiro ele subiu no telhado pra tentar furtar, na realidade. E aí os vizinhos viram. Vizinhos chamaram a polícia. A polícia foi até lá e encontraram esse homem assim, caído. Por quê? No momento em que ele... Parece o homem de lata da história da Alice. Exatamente, exatamente. No momento em que ele tentou entrar ali, Juliano, ficou entalado. E aí a chaminé de alumínio desabou. E aí os bombeiros, pra tirar o homem daí, tiveram que usar o alicate hidráulico. Que normalmente é usado em acidente, enfim, pra cortar a lataria dos carros. Dá uma olhada no estado ali do ladrão, Juliano. Ô gente, casa caiu literalmente. A cara dele tá até bem sorrida. Ele falou assim, quer que eu fui arrumar da minha vida? Não, gente, não tem jeito, né? Cada história, você só vê aqui no balanço 7 e 13. Por isso você tem que acordar junto com a gente. É por isso. Não, bota de novo essa imagem aí, gente. Dá pra acreditar nisso? Ele tentou entrar pela chaminé. Eu já tinha visto ladrão ficar entalado naquelas chaminés de tijolo, né? Mas assim, gente, não dá pra acreditar, né? Não dá pra acreditar. Tá vendo?